Estou filmando aqui a Raváscoa do Sique. Vem lá na Ferre da Merda. Que noite. Aqui as corpos que não é luz com ferro. Isso aqui é louco, mas não conhecia. Escoço. Vai ser muito bonita. Sexapeu. Sexapeu. Linda sua voz. Vai lá, se não tiver. Oi, Vanessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estáticos aqui também. Estão ficando cada dia mais feliz. Deu ter sido me falaram, aliás, que foi vendido. Do Neto. Falando. Chamava tasca na pele. Gosto de ser uma tasca. Ali é um botezinho também. Um menino que toca ali. Ele toca e canta, né? Às vezes o pessoal olha e fala uma palavra. Eu não conselho vocês verem ali não. Eu vi outro cantando. O primabel que é mais decente na rua. Eu vou dizer se eu falo uma palavra. Se eu falo, tá doido, tá apropriado. Vamos saber. O que é o outro? É? O que é? O que é o outro? O que é o outro? Esse bruxinho tá bonito. Olha, eu amei. Os vídeos. Acho que eu também amarelo. Não gostei. Isso é calça para poder nem pensar que esse carro é um carro todo de calça comprida. Eu não quero nem saber de calça comprida. Isso não é a doaca do meu irmão Jorge e a neta. Quero deus! Isso fica... Não indico que deve dar uma chave. Não tem carro nenhum. Aí quando você vai se avessar a rua, suja o carro até do buíro. Se desligassem os atorais para ir achar de novo uma música.